Nunca mais, nunca mais o despotismo regerar, regerar nossas nações. Esse é o hino, esse é o hino da independência da Bahia. E o vídeo de hoje é bem especial, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Oi, sou de volta, tudo bem? Espero que você esteja bem, em paz, gostando de muita saúde, que é o que realmente importa. No vídeo de hoje, nós mulheres negras contaremos a nossa história. E a vida que me inspira, que contribuiu muito para a minha formação enquanto mulher negra, é de uma personalidade chamada Maria Filipa. Óbvio que outras vidas me inspiram, mas a escolinha especial é essa, porque eu acredito que é muita injustiça na nossa história oficial não lembrar desse grande nome que contribuiu bastante para a independência do Brasil aqui na Bahia. Aqui na Bahia, as lutas pela independência, gente, foram muito sangrentas. Mas com certeza você não aprendeu isso na escola, porque a nossa história oficial nos esconde muita, muita coisa. Mas agora temos aqui esse espaço e a gente vai compartilhar essa informação. E eu tenho muita honra em falar dessa mulher maravilhosa, essa mulher exuberante chamada Maria Filipa de Oliveira. Filha do Sudão, ela foi trazida com a sua mãe, também escrava, para cá, para ser escravizada no nosso país, de tanto ver os maus tratos. Ela começou a se munir de armas para se proteger e se rebelar contra todo o sistema de tirania que acontecia aqui no nosso país. Inclusive ela aprendeu até capoeira a se defender. Maria Filipa é uma mulher negra, símbolo de resistência, marisqueira, morava lá na ilha de Itaparica, que é uma ilha muito importante aqui do estado da Bahia, embora nesse momento ela tenha estado um pouco esquecida. Ela fica no centro da Bahia de Todos os Santos. E foi de lá, no centro da Bahia de Todos os Santos, que a Maria Filipa reuniu mais de 40 mulheres para seduzir os portugueses que estavam em seus barcos esperando para invadir a Bahia. Elas foram lá, seduziram e óbvio, né, esses portugueses sedentos por diversão as acompanharam a um lugar ermo, a um lugar que elas planejaram e quando eles estavam completamente despidos, elas pegaram folhas de cansanção e começaram a surrá-los. A surrá-los muito! Eles tentando se proteger, se defender, porque quem conhece a folha de cansanção sabe que é dureza. Eles começaram a se embolar lá no chão, tentando fugir daquele incômodo. E aí, enquanto isso, elas foram para os barcos com suas tochas e queimaram todas as embarcações, impedindo que eles chegassem à Bahia pelo mar. Infelizmente, essa mulher corajosa, infelizmente essa mulher resistente, que é símbolo de heroísmo nessa luta de independência, ela não é lembrada nos nossos livros. Aqui tem um desfile muito importante, que é o desfile de 2 de julho, que exatamente retrata, simboliza todas as lutas e os personagens que foram importantes na independência da Bahia, na independência do Brasil na Bahia. Em 2006, que essa mulher começou a ser simbolizada nesse desfile, que já apresentou e já apresenta vários heróis, inclusive duas outras mulheres, que é a Joana Angélica e a Maria Quitéria, e mulheres brancas, que obviamente puderam contribuir muito também com a independência do Brasil na Bahia, mas Maria Filipe até então era completamente desconhecida. Na escola você não aprende isso. Nos livros oficiais de história da Bahia, da independência do Brasil na Bahia, você também não aprende isso. Então esse vídeo é uma provocação para você que está me assistindo. Procure suas referências, procure sua ancestralidade, para que você se fortaleça cada vez mais como pessoa, como mulher. Conheça as suas lutas, conheça as pessoas que vieram antes de você. Muito do que você tem hoje, foram essas mulheres que ajudaram a construir. Maria Filipe já foi lembrada por alguns escritores, mas quem realmente consegue manter a história e a memória viva da Maria Filipe é o povo da ilha de Itaparica, que foi passando as histórias de geração para geração. Porque documentalmente, infelizmente, os registros ainda são muito escassos. Esse vídeo faz parte de um corrente muito maior, provocada lá no Blogueiras e Youtubers Negras. E o vídeo de referência, o vídeo que provocou toda essa reflexão, toda essa vontade, toda essa motivação, é o vídeo da Ana Paula. Eu vou deixar aqui no box de informação, certo? Do meu vídeo aqui embaixo. E eu vou deixar também uma provocação para você. Procure aqui no YouTube, Nossas Mulheres Negras. Você com certeza vai encontrar as outras meninas que estão fazendo esse trabalho de resgate, de valorizar as mulheres que realmente contribuíram com a nossa causa. Enquanto mulheres poderosas, empoderadas, mulheres lindas e maravilhosas. E que com certeza fazem parte da nossa formação. Além de nossa mãe, pelo menos a minha mãe faz muito parte da minha formação. Mas as meninas trazem outras histórias que eu acredito que vai ajudar muito também na sua reflexão sobre você mesma nesse Dia Internacional da Mulher. Então eu deixo para você essa mensagem. Procure informação, procure resgatar a sua identidade. Se fortaleça enquanto mulher poderosa e empoderada em todos os sentidos. E feliz Dia Internacional da Mulher. Cuide-se, me queira bem e só vai fazer bem ao seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fique em paz. Tchau. Tchau.